Música Fala galera, sejam bem vindos ao canal Gato Android Trazendo mais um vídeo pra vocês de um jogo que provavelmente Provavelmente eu vou gostar muito E provavelmente eu devo trazer mais alguma gameplay dele Mas eu não sei, vamos ver como que é Pelas fotos ele tá parecendo ser um jogo bem maneiro E ele é um jogo recente Eu acho né, pelo menos falaram aí Então vamos ver como que vai ser Essas travadas que dá aí é porque Existe uma coisa chamada meu computador é um lixo Então Vamos ver como que vai ser aqui Ah, tem que apertar pra caminhar, beleza É pelo clique que a movimentação Ó legal, ele se inclina Ele dá uma inclinadinha Tá, eu posso deixar, ficar clicando Cuidado com as armadilhas Atingido, sofrerá dano e voltará pra um ponto de entrar Movimentação também é bem rápida O personagem se movimenta muito rápido Perfeito Uma emboscada Se você parar de falar Eu vou conseguir se livrar dela Ele lembra bastante Diablo, né O gênero assim Você ganhou nível 2 Provavelmente vai aparecer um atalho aqui De magias Mas aqui é tutorial, então Também eu tenho que anotar um esqueleto E colocar um... Tá Falei? Tacar o machadão? Vamos prosseguir O jogo tá em BR, legal Bom Uma coisa que a gente tem que... Primeira coisa que a gente tem que ver aqui Não sei se vai seguir assim Eu não escolhi nenhum personagem Simplesmente entrou aqui Eu sou um guerreiro Mas pode ser tutorial Pode ser que lá pra frente eu consiga Vamos ver como que vai ser É um personagem virando Super Saiyajin Ganhei um tchauzinho dele, olha só Até eu sou um anão Não queria te usar não, mano Deite na cama que hoje eu vou lhe usar A aparência da... Da arma mudou Eu não consegui ver Eu bloqueei a dungeon Que agora eu vou começar com... Nossa Nossa, que loucura Rapaz Tron V Então vamos lá, ó O Tron Tem um Trolly V E tem o Trolly Vamos ver como que funciona essa parada, né? Ah, vamos no médio Não, calma aí Os inimigos são mais facos Vamos no médio Só queria ver se eu mudar alguma coisa ali Mas não mudou nada, não Atenção, nível inferior Gostei da movimentação Achei bem legal Agora, peraí Só pra... Pra não morrer mesmo Outra coisa também Eu não consegui colocar nome no meu personagem Eu acho que eu já vou perder Não vou ganhar um dos primeiros, não Vou colocar aqui W e A É porque é de... É de tempo, né? Então quanto mais tempo Mais rápido você fazer, melhor Desse lado é bom Porque os esqueletos são meio burrinhos Então eles se matam Eu quase tomei um dano Achei muito que ia tomar um dano Isso aqui quebra? Quebra Eu ganho... Posso pegar as coisas daqui Com certeza aqui Eu devo ganhar alguma armadura e tal Pegando... É... Naquela parte ali Onde que eu tava tentando pegar o... Inimigo morto 50% dos inimigos estão mortos Não Não era pra descer Era pra pegar o negócio ali Mas tudo bem Vamos continuar Agora ganhei mais uma coisa Você Estamos juntos para começar a primeira missão Vamos lá Pegar a primeira missão É... Nova missão Termine a fase Indicada Indicada Do G1-2 Ah, o objetivo é ficar só descendo então, né? Pode ser que não, né? Pode ser que mude alguma coisa Tomei um dano agora Tomei mais outro dano Então nessas paradas aqui Eu acho que eu vou ganhar alguma armadura Nesses... Nesses lugareszinhos aí Quando eu ganhar uma... Uma magia em área Vocês estão mortos, moleque Vocês estão mortos 50% dos inimigos mortos Vão embora Vão embora É uma parada até de... 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 De caixas abertas Caraca, será que eu tenho que ir aqui mesmo, mano? Pô, se eu vim aqui à toa Vou ficar mó triste Bom, aqui é o caminho certo, né? Mas... 100% dos monstros mortos Ó, ganho mó dinheirão Quando tá todo mundo morto Se eu ficar pegando essas paradas aqui também Eu devo ganhar mó dinheiro também Mas vamos lá Vamos descer Tô no nível 4 Eu quero ganhar magias novas, mano Tem que ganhar magia nova e armadura nova Legal Treinamento Você precisa treinar Se quiser se tornar uma... Uma lenda Força Destreza Inteligência Ah, bom Preciso de força, né? Tá, então... O que demora no jogo é isso Fora o cansaço dele, né? Provavelmente ele vai se cansar com o tempo Beleza Então, o coraçãozinho deles É a quantidade que... Que eu posso de... Ir nas missões, né? Você concluiu o seu treinamento Vamos ver aqui Normal mesmo Putz, aí agora já começou a ficar um pouco difícil Ficou nada Eu só vou sair correndo e dando esses monstros É o que a gente faz Mas agora eu tô mais forte também, então Então o tempo tá ali Até que o mapa... A tela não tá poluída Nem nada do tipo Porque tem jogos que deixa a tela poluidíssima Sei que não tá Nossa, já 50% Matei só... Matei só um pouquinho Ferrou, ferrou Essa travada que dá, mano Por causa da minha memória arrancar um cocô Mano, isso estraga tudo pra mim, velho Você não tem ideia Porque... Eu fico sem... Sem saber o que tá acontecendo, velho Eu perco a hora de sair, entendeu? Toma Mato esse daí e ganho mais dinheiro ainda Não é tanto dinheiro assim, não Mas... É bom Gostei do jogo, cara Achei ele bem legal Não parece como a foto Pareceu Mas o jogo em si É bem legal também Eu imaginava que era de outro gênero, mas... Mesmo assim Eu gostei do jogo Não achei ruim, não Cê é louco? Isso aqui é tudo de negócio que tem? Bárbaro Bárbaras, né? Bárbaro, não Isso aqui deveria ser tipo um... Não Sei lá Tá aí Estamos aí Pegar nova magia Pô, até pra aprender demora, velho Bom, isso... Deixa o jogo mais realista, né? Porque nenhuma magia você vai aprender na hora, né? Você vai ter que tipo treinar ela pra aprender, mas... Pô, sacanagem, né, mano? Muita sacanagem, muita sacanagem Selecionar... Aí aqui eu posso colocar o atalho, né? O acesso pra mandar magia mais rápido E magia pra caramba A básica é só essa daí que eu tô pegando Personagem, ó... Recebendo o Ki Missão completa Missão completa Missão completa Tô chapado da grana Aí é só clicar no Já aqui Que eu já vou... É... Ir na missão, mas... Ou senão eu simplesmente vou avançando E... Mas aí eu tenho que completar as missões Senão vai dar tudo errado Defesa física Posso treinar aqui também Não é... É rápido? Ó, concluí Agora eu vou vir aqui e vou colocar... Ah não, ele já tá aqui já Tá tranquilo Só terminar de treinar aí Pra ele conseguir pegar aqui Luta em área Luta em área provavelmente é o... Ué, não era isso aqui? Ó Entre em um clã Não, aí você quer demais Eu trabalho sozinho, mano Eu trabalho sozinho Vamos aqui para a próxima Vença todos os inimigos 15 inimigos Ah, legal, então... Fica mudando toda hora o comando, né? Comando não Missão, objetivo E... Vocês entenderam Essa magia me deu o que? Mais força? 25% dos inimigos mortos Vou dar uma clicada aqui, ó Esses lugares geralmente tem... Tem coisa Posso simplesmente clicar uma vez Eu acho que caiu um item aqui, ó Deixa eu dar uma olhada Cadê vocês, hein? Cadê vocês? Quero vir mais Mais Quero vir mais Ou só esse cara aqui, mano Sozinho você não rola não, mano Você jogou no nível 5 Mas eu queria colocar um outro personagem Não sou muito fã de Bárbaro Eu acho melhor Guerreiro Assassino Arqueiro Bárbaro Não sou muito fã, não Cadê vocês, hein? Toma Beleza Deve ter só aqui agora Nessa entrada aqui Onde que eu vou sair Que nem um louco Certo Não Ah, não Tá certo Só vi 4 Mas tem um ali Que não quer Não quer briga Tá fugindo Coetho Não quero brigar não Puxo Aí eu terminei a missão Aí eu nem preciso E encontrar algum portal não Simplesmente ganho Legal Caralho, o personagem Tá virando super saídinha Modo Arena de bloqueado Vamos no modo Arena agora Pra dar uma olhada Como que é Imagino que seja PvP Insira o nome no seu Bárbaro Bom Bom, aqui Legal Vamos Encontrar um rival Essas daí são a galera mais forte Armadura Tudo Você vai ver a aparência do seu personagem Mas É aquilo O seu personagem é o mesmo Não tem como ter uma classe Se tivesse outras classes Com certeza eu ia ver uma classe diferente ali Só se Ah não Fosse apelão Mas Creio eu que eu não deve ter não É PvP mesmo, cara? Porque minha internet deve estar um cocô Pra fazer isso aqui Eu vou morrer, né? O cara tá com escudo Tem um bocado de coisa Eu não tenho nada Beleza Nossa, você morreu Você é ruim É isso mesmo, né? Acabei de entrar aqui Só pra testar Tem nada demais não O cara O cara Eu vim aqui pra testar O PvP E pra ganhar a recompensa aqui O cara já tava querendo Briga ali mesmo, entendeu? Então ele tava mais equipado Eu não tenho nada O personagem é um cocô Que nem a minha cara Um cocô Enfim É... Nova missão Tem um negócio Vença os seguintes inimigos Corpo de aço Como é que é isso aqui? Ah, posso aprender o resto aqui Legal Mas aí eu acho que... Ah, com nível mesmo Mas aí se eu aprender um Aprenda o outro e tal Também Aprenda... Ah... Bacaninha Bacaninha Nesse sentido de cura Pra recuperar alguns pontos de vida Então vamos lá É... Ele vai curar 33 no nível 1 Nível 2 ele cura 44 E nível 3 55 Custo de mana 35 E você já sabe o resto Tempo de recarga 10 segundos Bacana Boas informações Aí tem esse aqui que tem mais Daqui é o alcance Então aí vai... Varia bastante É... Tempo de recarga Tempo de mana E dano que você Vai dar Ao utilizar essa magia Quanto que é a parte aqui? 4 minutos? Caraca, demora muito Bom galera Gostei muito do jogo Achei o jogo bem legal mesmo Bem divertidinho A única coisa que eu não gostei do jogo É que você não pode colocar um... Uá, velho Ah, mano Olha isso Já tinha um caso de equipamento Aqui já, velho Que moleque burro Recuperação de mana Mais força Mano, mais força do que mana Eu mal utilizo mana Destreza Defesa mágica Deixa eu ver É... A única coisa que eu não achei legal Foi essa parte mesmo de... Deixa eu ver isso aqui Distante de crítico Pelo fato de você não... Não ter como utilizar outros personagens Pô, isso é maneiro utilizar outros personagens Ter... Ter novos personagens O jogo pode ter novos personagens Lá pra frente, tá? Como esse jogo... Eu creio mesmo que ele seja recente Não seja jogo... Jogo antigo, não E lá pra frente pode ter novos personagens É... Vários jogos tem isso De acrescentar novos personagens lá pra frente Ele faz como teste, tá ligado? Ah, o jogo foi legal Todo mundo tá gostando do jogo Vamos acrescentar novo personagem Também, né... O jogo tem... Talento pra caramba Tem vários talentos aqui Então... Pode ser que o... Cada... Cada... Moda aqui Que você for utilizar O seu personagem Muda o gênero dele ser Entendeu? Ele continua sendo um anão Um guerreirinho Mas ele pode mudar pra templário Entendeu? Alguma coisa assim Um tanque Ou um cara com mais dano Um cara estilo assassino E por aí vai Mas gostei bastante do jogo Espero que vocês também tenham gostado Não sei se eu vou trazer mais alguma gameplay dele Não, provavelmente eu devo jogar mais um pouquinho ele aí Não sei Mas eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, curtido É... E é isso aí Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Ei